Música Na galinha Levanta Já pulou da cama Tirou seu pijama E aí, muito trabalho? Hoje quatro, não foi? Lá estou no escritório Agora cansado Hoje não, sexo Tá frio aí? Tá? Manda um beijão assim Beijo Ai meu Deus Sobre mesa Tipo, pudim Ai, acabaram de chegar Do Brasil, olha Lá da minha loja, da minha marca E aí, já tá aqui Esses estão disponíveis Aqui na Europa, viu? Aí quem for daqui da Suíça Itália, por aí É só Vou deixar o WhatsApp aqui Ou o Instagram Pra vocês falarem lá Pra poder a gente Pra enviar, né? Pra quem for daqui E do Brasil também Tá disponível pra vocês Olha, o último Em alfaiataria Meu Deus Olha o acabamento Ó O último O nosso conjuntinho Não é o nosso set Em alfaiataria Aí tá aqui disponível Só esse na Suíça Ele é M Acabou de chegar Aí tem uma amiga Que falou que queria Mas Ela não tem certeza ainda, né? Mas aí já tá disponível E eu também quero um E agora? Apaixonada É pouco Olha essa modelagem Isso porque não é o meu número, viu? Quer dizer No meu Em P Ia ficar mais do que perfeito Mas infelizmente Não sobrou pra mim P Só tem esse M Perfeito Chegou Chegou o sofá Tá lindo Olha como ficou Olha a mostrada Olha Olha Isso Isso sim é uma sala Ficou linda, não foi? Olha Agora nós vamos ficar Só olhando a neve Sentadinha no sofá E assistindo E a sala completa Ficou assim, ó Muito bom Meu neném Oi Boa Olá, Luê Chegou o sofá, meu amor Chegou o sofá Vamos deitar, vamos Siga, vamos deitar, vamos Vem Princesa Vamos simbola Olha como se sabe É bom o sofá? É bom com o sofá? É? Chegou o sofá? Você gostou? Prova aí Pra ver se é bom Ele que escolheu Lá comigo Foi Vai Olha aí Olha aqui Agora nós vamos assistir Netflix É legal o sofá? É bom? Confortável? É confortável? Vise Minha nossa senhora Preciso nem falar nada, né? Perfeito Eu acordei 4 da manhã Tô cansada Tô inchada Mas quando chegou Eu tive que provar Ligeiro Vou fazer a foto ainda Pra postar pra vocês Mas olha Gente Não quer beijo? Quer assistir? Reclamou Vocês estão enlouquecendo Com os modelos E é dia 27 Eu vou viajar Pra praia Não vou dizer pra onde é Vocês vão ter que adivinhar E aí Lá eu vou lançar, né? Os biquins As roupas Mas Quem vive aqui Já chegou aqui Então é só pedir Algumas meninas Já estão finalizando As compras Tem poucas peças aqui, né? Na Suíça E aí Depois a gente vai colocar no site Pra quem vive no Brasil Enfim Estou muito feliz Estou muito feliz Chegou Chegou antes, né? Uma semana antes Já vou Quando eu for arrumar a mala Eu vou Assim mostrar pra vocês Filmar direitinho Filmar direitinho E aí E aí Música Música Vou montar o look hoje aqui com vocês né, eu tenho essa base aqui, que é proteger do frio e aí vamos ver qual é que vai ficar melhor em cima, essa ou essa, vamos ver né, vou provar só para vocês. E aí vamos provar, coloquei a saia, enfim, se vai ficar melhor esse ou a outra, o cabelo é bem natural. Música E eu tô mais magra, eu sinto não, ó. E assim. E a outra, vou colocar a outra, vocês me ajudaram. Música Assim também fica show né, mas eu não quero usar só assim simples, quero colocar, adicionar mais uma peça, então vamos ver. Música Música E aí Eu coloco ela por dentro, vai ficar bonitão, gostei. Ó Gostei Vou descer, peraí. Ó, tô terminando aqui meu look viu, mas eu quero que vocês vão lá comentar no vídeo que eu postei ontem. Comenta, curta, compartilha, me ajudem. Vocês não viram ainda, vão ver, para eu desbloquear esse Instagram urgente, que eu vou viajar segunda, essa não na outra. E aí tem que estar desbloqueado né, para chegar, né, as coisinhas da viagem para vocês. Vão lá, curtir e comentar viu, que eu vou estar escolhendo também, dando presente para vocês, é, todo mês né, eu vou escolhendo. Vão lá, vou deixar aqui o vídeo de novo. Olha o perigo, olha. Meu Deus mamãe, olha para isso. Essa é a canchada mamãe, olha, olha. A chá da tarde hoje é aqui, né Nádia? É, hoje é aqui. Hoje é aqui. Uh. Surge sempre essa dúvida aqui né, e a gente envia para todo mundo, só que agora chegou algumas peças aqui na Suíça né, então daqui eu consigo enviar para vocês, mas a gente envia também do Brasil para outros lugares né, para fora do Brasil. Então, é só vocês entrarem em contato no WhatsApp, tirar as dúvidas, eu vou deixar aqui para vocês, é, conversarem lá. Olha a vida de mãe, de mãe empreendedora. Que foi meu amor? Vou botar o vídeo aqui, ela dançando, vocês vão ver, peraí. O que ela faz comigo é fora do nome, eu tô na zona de bebê, foi beijando minha boca, tua mão na minha nuca. Boi, 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 é alto, abre, crescendo, me more. Boi, 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 é alto, abre, crescendo, me more. Igor e Rousa, diga, abre, de carta, abre, crescendo, me more. Igor e Rousa, diga, abre, de carta, abre, crescendo, me more. Vou convidar vocês, hoje, para fazer compras comigo, é só um pouquinho, é só alguns produtos da nossa coisa. Vamos. Tá bom. Gente, eu gosto de comprar assim, porque é separadinho, né? Eu acho que tem outro gosto. Cuida de mãe. Você quer, tô? Eu acho que tem outro gosto, eu vou levar esse e esse. Quando é separadinho, né, o frango aí. Mostra aí, amiga, o valor para ele. R$9,75, franco só isso, tá, gente? O quilo está por R$16,50. Aqui é do Brasil, o mais vendido é do Brasil. Ó, papai, mamão do Brasil. E aí, os outros. Espanha, né? E aqui é brasileiro também. Brasil. Esse de cima? Costa Rica. Não, esse aqui é Brasil. Brasil. O verdinho é Brasil. E esse aqui é Costa Rica, o Maranhão. É isso. O interessante, gente, da cada batata daqui, é uma batata para cada coisa. Aqui é a raclésia, aquele no queijo que a gente faz. Aí tem essa. Cada coisa que tu vai fazer é uma batata. Agora não me pergunte pra quem é alemão, não sei, não. Só sei esse aqui, ó. A classe. E o purê é Kartoffelstock. E se eu sei falar? Kartoffelstock. Eu acho que é esse aqui, ó. Kartoffelstock não. É. Pois é. Aí, tem que aprender. Vocês vão aprendendo junto comigo. Olha o outro aqui, ó. Gente, aí vocês também estão vendo. Olha essa roxinha. Olha essa. Pode passar o dia todo aqui só gostando batata, é mais. Mas vou atacar e dormir com o papai. Tá bom. Hoje é sexta-feira. Gente, eu vou brindar aqui com a minha amiga. A gente vai tomar uma cervejinha. E essa cerveja aqui é da cidade que eu vivo. Sou de Apensela. Nunca falei isso pra vocês, né? Vou falar hoje. Eu sou dessa cidadezinha aqui, ó. É bem bonitinha. De cantão, né? Que a gente fala, ó. Bem gostosa, viu? Queria, assim, bem gostosa mesmo, né, amiga? Muito boa. Muito boa essa cervejinha. Uau! Bom dia! Me dá? Obrigada. Bom dia, meu amor. Tô aqui no dilema. Deu beijo, foi. Tô aqui no dilema. Faço exercício, eu não faço. Meu Deus, a vida da mãe não é fácil. Eu vou dizer segunda a vocês. Pra onde é que eu vou? Eu já sei! Não pode falar. Segunda eu falo. Fiquem aí ligadinhas nos stories. Hoje a gente vai passear. Eu vou gravar uns conteúdos, umas coisinhas pra vocês. Eu posso estar aqui depois, viu? Vou gravar bem muito. Eu digo que eu vou gravar bem muito, depois eu gravo pouco. É porque... Aquela vida, né, de mãe. Tem dias que é mais fácil, tem dias que é menos fácil. Deixa eu ver. Meu cabelo tá bonito, ó. Só lavei. Aquela. Quando eu faço outras coisas, fica mais feio assim. Feijão e arroz é bom? Ellen, feijão e arroz é bom? É gostoso? É mesmo, amor. Linda. Vai dormir, né, depois? Vai dormir? É? Depois que almoçar, você vai dormir? Não? Oi, pessoal. Tá tão cantinho lá fora. Vamos dar um passeio na cidade em um dia de inverno, na Suíça. Essa peça aqui, ó. Vamos ver o que vai dar. Tá certo esses dois aqui, ó. Então, vamos vestir, vamos provar e vamos ver como vai ficar. Nossa Senhora, já gostei. Gostei e muito. Agora vamos colocar esse outro. Vamos agora provar com esse. Amei. Gostei. Pegar a nota. Vocês usariam... Vamos ver como é que vai ficar. Deu match e eu usaria super. Mas só pra vocês com outro espelho, peraí. Super. Usaria não, vou sair com ele. Amei. Tô por aqui com as minhas amigas. Menina, não foi combinado. Porque eu fiz aí, né, os vídeos do look. Vim fazer uma foto aqui na cidade. O dia tá lindo. E olha... Sônia... Tena, que tá ali conversando alemão. Que tal é ela, alemão. A Naje, portuguesa... Meus bebês dormindo aqui, ó. A Naje Maria, mamãe, dormiram, ó. Amanhã toda brincando, saindo, ó. Lá na varanda, dormiram os dois. Meu Deus! O look do dia hoje. Não é pijama, mas é roupa de ficar em casa. Eu vou viajar na segunda, como eu já falei pra vocês. E aí, tô aqui só na fase de organização. É... Tem que fazer mala. Mas se vocês quiserem, eu mostro pra vocês como é que eu faço, né? Porque eu montei já uma listinha. E já tem uma aqui, tá aqui do meu lado. E aí, mala de cada um. O Daniel já arrumou a dele. Então, eu vou arrumar a mala das crianças e a minha. Mas eu coloco tudo no papel. Sou a mulher do papel. Organizo e vou arrumando. Aí amanhã a gente já sobe as malas e eu vou organizando. E vou compartilhando com vocês, viu? Oi, pessoal! Um beijinho! Ai, vim, olha! Temos aqui no chazinho da tarde. Baguncinha boa do Brasil! Tá muito mochada ainda. É, pro tempo. Não. Oi, pessoal! Eu tô aqui, eu só faço chiquinho do cão. Ai, meu Deus, conversando, é? Ah! O que foi? Diga, mamãe, o que que foi? É, Helen! É, Helen! É, Helen Joana! Obrigado, neném! Ainda por aqui, arrumando mala, tá um pouco correria, assim. E queria falar pra vocês, cliquem aqui, ó, nesse link aqui, pra vocês assistirem o vídeo que eu coloquei, é arrumando mala. No caminho da igreja, a gente passando aqui, ó. Oi, amor! Vou mostrar. Ai, quer que é, Fih! Ó, você também? Quer que é, Fih? Tá aí. A tia também tá aqui comigo, ó. É a mãe da Nájula. Né, tia? Foi bom o passeio, conheceu a senha todinha, hein? Óbvio, óbvio, óbvio. O GPS, bota o Daniel do canto. E a gente tá aqui passeando. Amigas, bom dia! Vocês estão bem? Gente, tô aqui, ó, nervando que só. E a gente vai pra praia, vai viajar. E eu vou mostrar pra vocês tudo. Daqui até o aeroporto, minhas amigas estão aqui comigo. Ai, como é bom ter ajuda, né? Ai, já fiz foto, já fiz um monte de coisa. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui, porque daqui a pouco vocês vão ver outro destino, outro cenário. Pera aí. Estamos aqui almoçando. Ai, macarona. Neném. Oh, meu Deus. A tia, o Daniel lá, vai tomar banho ainda. Diz ele que eu vou chique e ele vai esporte. Já botei o vídeo lá, viu? Eu já boto o link aqui. A Cleo, minha amiga de muitos anos, minha primeira amiga da Suíça. Vocês já sabem. E o Eric. E já já tá vendo vocês. Passamos a bagagem. É. Nosso destino tá passando no telão. Vocês não vão falar. Tá gostoso, meu amor, tá? É. Tá muito gostoso. Essa bananinha. Viz, manda beijo. Beijo. O Daniel ali escolhe os perfumes dele. Ei, brasileiros, escutam o Suíça. Hermes, muito bom o perfume. Hermes. Brasileiros, escutam o Suíça, o expediente. Brasileiros, não sabem. Sabe. Sabe que é bom, olha lá. E aí, amigas. Já fizemos o check-in. Ui, já entramos aqui. As minhas amigas já foram. Pra casa. E a gente já tá aqui no aeroporto. Não é, amor? Fala aqui com a Chitinha do Instagram. Oi. Eu comprei. Foi? A irmã tá aqui. E a gente vai agora. A Daniel vai comprar o perfume. Eu também. Olha lá, Daniel. Cadê, meu Deus? Tá ali. Comprando perfume. Vou escolher uns. Vou mostrar pra vocês. Espera aí. Esse não é o meu perfume do momento. Mas se eu puder indicar um pra vocês, eu indico esse aqui, ó. Eu tô usando o outro no momento, mas esse eu amo também. A gente vai no trenzinho até. E brinca junto, Ellie. Ellie. Ellie, brinca junto, é, com o irmão? Brinca junto com o irmão, é? É? É mesmo. Você vai pra onde? Ei. Oh, meu Deus. Chegou as amigas aqui do Instagram. Foi tão rápido quando eu filmei pra vocês. Mas a gente vai entrar no avião agora. Já, 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 né? Vamos entrar. E aí, quando chegar lá, eu falo com vocês, viu? São nove horas e trinta minutos de voo. E eu fico com vergonha ainda que vocês me param. Até hoje eu me ensino com vergonha. Mas faz parte, né? Eu filmo aqui pra vocês. E vocês acabam me encontrando. E me pararam aqui agora. E aí? Quando bicicleta eles pensaram pra mim? Tá parede eu estavem muito maisvel.